Oração a Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Conceição, ou Imaculada Conceição, é um título dado à Santíssima Virgem Maria e é comemorado no dia 8 de dezembro. Ela é uma das invocações da Santíssima Virgem Maria, que também conta com outras representações como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora das Dores. E neste dia dedicado a Nossa Santíssima Mãe, elevamos nossos pensamentos em oração, pedindo para que Nossa Eterna Mãe derrame sobre nós Suas bênçãos. Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e por teres evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras, Ave Maria cheia de graça. Nós os pedimos que nos alcanceis de vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal, esta graça, faça o seu pedido. Para que possamos viver como dignos filhos vossos, Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL